Música Vamos, todo mundo de missão Pra onde porra? É pra barra de São João Caralho, onde só vai ter piranha, onde só vai ter safão Ae meu irmão! Lá, é ela que vai escolher, o que ela quer beber Vai ter, é de um absoluto pra você Ae mulher! Quer cantar, de fogo da salmão Nós temos melhores carros As melhores carros do nosso lado, porque somos milionários Quer cantar, de jet ou de lança Na nossa casa tem piranha E temos caixa e barulança Oh, de fogo de cabaço Nosso bom já é milionário É o Luan que dá um bar Caralho, a barra de São João Vamos, todos para o mar de São João Aonde é ontem? E barra de São João Onde vai ter piranha, onde só vai ter passão E ae meu povo! Hoje, o que eu vou é decidir Caralho, a mulher que eu vou sair Quer andar de 4x5 ou andar de jet Vamos andar, amor! Se der ruim você já sabe, né? É, ela sabe como é É, ela é nossa amante Mas nós tem noção de fé Caralho, meu irmão! É, ela sabe como é É, ela é nossa amante Mas nós tem noção de fé A mansão é nossa, pô! E tá tudo liberado, hein! Vamos, todo mundo de missão Pra onde, porra? É pra barra de São João Caralho, onde só vai ter piranha Onde só vai ter safão Ae meu irmão! Lá, ela que vai escolher O que ela quer beber Vai ter Red Bull Absolut pra você Ae, mulher! Quer andar de foco de cavado Nos tempos de negócio afaga As melhores Estão do nosso lado Porque somos milionários Quer andar de jet Ou de lança Na nossa casa Tem piranha E temos a cachaça e o barulhão lança Oh, de foco ou de cavalo Nosso contra-milionário É o Luan que dá um bar Caralho, a barra de São João Vamos, todos para o barco são Aonde é hoje, em barra de São João Aonde vai ter filenha, onde só vai ter pação E aí meu povo Hoje, eu que vou é decidir Caralho, a mulher que eu vou sair Quer andar de 4x5 ou andar de 7x5 Vamos andar amor, se der ruim você já sabe né É, ela sabe como é É, ela é nossa amante, mas nós tem nossa de fé Basta aí meu irmão É, 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 é Ela sabe como é É, é, é Ela é nossa amante, mas nós tem nossa de fé A manção é nossa, pô E tá tudo liberado, hein